palmeirense mas eu gosto do palmeiras eu tenho um carinho tem um respeito pela história então você não vai marcos machado é corintiano você não teria coragem de reclamar corinthians vamos fazer o seguinte sim ou não não vai corinthians não contém o complemento o que eu vou ganhar você leva o boné eu vou finalizar o programa é o boné é o boné então vou finalizar o programa tudo pelo ossos do ofício né marcos então tá gente beijo pra vocês e vai corinthians